O outono fez florir o jasmim do imperador, ou os mantos fragantes, também conhecida como flor do imperador, kiwa em chinês ou mokusei em japonês. É nativa da Ásia, é um arbusto ornamental. De folhas firmes e dentadas, são pequenas flores, de cor branca ou alaranjada. A corola tem quatro lóbulos, cheira de pêssego em cauda, de apricó, de damasco. Tem uma conotação floral, lembra um pouco a camurça. Usada para fazer chás, a infusão das flores tem um sabor delicado. Alguma coisa floral, lactônica, as flores combinam com chá verde ou com chá branco. Os mantos é uma nota frutada, pêssego, lactônica, floral.